O lema do Movimento Special Olympics esteve em evidência na sexta edição do Encontro de Desporto Adaptado da Associação de Apoio à Criança do Distrito de Cachal Branco, que durante três dias andou por vários espaços desportivos da cidade. As modalidades foram quatro. Estamos agora a jogar futebol, à tarde vai ser básica, ontem foi atletismo, amanhã vai ser natação, temos aqui uma panóplia muito grande de atividades, em todas elas eles divertem-se imenso e gostam muito de competir. Portanto, estas modalidades são modalidades que nós praticamos dentro da Associação de Apoio à Criança, portanto, são modalidades em que nós estamos à vontade e são modalidades também presentes no mundo do Special Olympics. Uma delas é o futebol, que tem uma particularidade. O futebol hoje é futebol 5 Unified, em que pode participar um parceiro, sem qualquer limitação, qualquer tipo de decência. É uma forma também da inclusão que está sempre presente no movimento Special Olympics Portugal e internacional. Nós gostaríamos de ter mais instituições, mais atletas, que pudessem usufruir destas competições que são para todos. 23 instituições, mais de 200 atletas e cerca de uma centena de voluntários fizeram andar este encontro, onde até apareceram alunos da Escola Superior de Artes Aplicadas para aplaudir os atletas. Isso é, sem dúvida, um belo exemplo da inclusão. Portanto, para eles é estimulante, sentem-se muito produtivos, é de facto muito bom para eles mesmo. O número de modalidades do mundo Special Olympics vai muito para além do que se viu em Cachal Branco e o calendário de provas também. E até o momento temos o calendário até junho, julho, já composto. Vamos ter os Jogos de Portugal, vamos ter os Jogos Regionais da Covilhã, vamos ter os Jogos Regionais de Cascais, temos o Campeonato Nacional de Equitação, vamos ter uma liga de futebol, iremos estar presentes na Final Four através do protocolo com a fundação do futebol, vamos estar presentes na Final Four da Taça da Liga também, ter um jogo de demonstração do futebol unified, temos o Circuito Nacional de Golf, temos provas de natação, temos ténis de mesa, o Campeonato Nacional há quatro anos que se realiza também aqui na cidade de Castelo Branco e têm sido uns anos muito gratificantes em prol do desporto para todos. E Castelo Branco é presença obrigatória graças ao trabalho das associações locais. Castelo Branco continua neste momento a ter, a dar à sua população, que muitas das vezes não tem essa possibilidade, dar oportunidades de terem uma prática desportiva e o experimentar e depois com algum treino conseguirem praticar uma modalidade desportiva e os mementos autónomos também conseguem participar, porque o Special Olympics e principalmente aqui na Associação de Apoio à Criança, na BPA-CDM de Castelo Branco, é fruto do trabalho dos técnicos que desenvolvem as modalidades nas instituições, ao longo dos anos tem-se vindo a verificar uma evolução muito grande. O Special Olympics é o maior movimento desportivo mundial para pessoas com deficiência intelectual e alimenta em todas as iniciativas o espírito inclusivo.